Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre três projetos descentralizados, revolucionários e muito inovadores. Eu resolvi falar sobre esse tema porque eu vim aqui para São Paulo para poder palestrar no Criptoblock, eu espero que você me assista no Criptoblock, e aí eu resolvi falar sobre esse assunto, porque o tema da minha palestra é economia descentralizada. E vamos falar desses três projetos que são muito interessantes, inclusive algumas pessoas do canal tinham indicado esses projetos que eu já conhecia, eu estava segurando para falar deles, mas eu resolvi fazer esse vídeo. Então vamos começar aqui pessoal, o primeiro projeto é uma nova exchange chamada 50x.com. Ela está usando uma tecnologia nova, tem uma série de inovações muito interessantes que a gente sabe que provavelmente grande parte das exchanges vão começar a usar essas tecnologias, e aí você vai entender aqui, é um tema um pouco complexo essa primeira parte do vídeo, tá bom? Então eu vou ler aqui para vocês, porque não é tão fácil de entender, tá bom? Mas vamos lá. Primeira coisa, ela tem uma tecnologia que você consegue vender em pares, e você consegue trocar uma moeda pela outra, e se você precisar vender uma para poder comprar outra. Ela faz isso de forma automática, usando uma tecnologia, cadê aqui o nome da tecnologia? N2N, o nome da tecnologia. Isso já é uma coisa revolucionária, é a primeira exchange do mundo a usar essa tecnologia. Aí vamos lá. O benefício, a possibilidade de você fazer isso na exchange, é a negociação direta entre moedas, sem pagar comissões e dobro. A gente sabe que, claro, obviamente faz sentido, né? A exchange, ela ganha dinheiro, né? Claro, nas transações, como nas corretoras e etc. Essa é a forma deles se monetizarem. Então a gente sabe que esse é o grande negócio dos exchanges. Então dessa forma você paga menos taxa, já é interessante. Se você deseja alternar de Dash para Quantum, basta fazer um pedido em uma carteira de pedidos Dash Quantum, e isso é muito mais rápido do que vender Dash primeiro e depois negociar Quantum. A segunda vantagem é a capacidade de você visualizar livros de ordem e gráficos em pares exóticos e, consequentemente, um grande número de novas ferramentas de negociação, cujas as taxas geralmente passam por canais mais amplos que os principais instrumentos. Isso significa que eles têm um maior potencial de lucro. A terceira vantagem é o aumento múltiplo de liquidez para cada moeda. Como toda liquidez da bolsa é resumida nas moedas, não importa em qual par os pedidos estejam, a liquidez estará disponível em outros pares também. Então assim, para quem não entendeu isso, eu vou deixar o link do Exchange para você entender. É muito interessante e muito revolucionário. Agora eu vou falar aqui das vantagens que eles têm. A primeira vantagem que eles colocam é que você não tem o que a gente chama de know your customer. Você não precisa, quase todos os exchanges, e muitas empresas fazem isso, você coloca a câmera ao vivo e aí ele vai ver se realmente é a sua identidade, o seu passaporte, se você é realmente você. Eles falam que isso torna o Exchange muito mais seguro, porque você tira ali o que o John McAfee, ele fala isso há muitos anos, há mais de 10 anos que ele fala que foi por isso que ele vendeu a empresa, porque ele descobriu que hoje em dia o problema não é a tecnologia, não é isso que o hacker foca. Ou ele foca, na verdade, é na insegurança, colocar na segurança do indivíduo. Ao invés de você chegar e hackear uma máquina, ele acha mais fácil você conhecer a pessoa, ou seja, você conhecer a família dela, descobrir as coisas que ela gosta, etc. Então é muito mais fácil de você conseguir a senha dessa pessoa dessa forma. Então ele fala que quando você tira o fator humano da segurança, você aumenta muito mais a segurança. Então, segundo eles estão alegando, que o KIC, que é o Know Your Customer, conheça o seu cliente, ele fala que você tira o fator humano e isso torna a Exchange muito mais segura. A outra coisa também, deixa eu colocar aqui todas as vantagens, só um minutinho, ele fala que na hora que você vai sacar o seu dinheiro, você tem lá os dois fatores de segurança, que várias exigentes fazem isso, mas ele faz um terceiro fator, vamos colocar dessa forma. Ele coloca uma outra senha, uma terceira senha na hora que você vai sacar o dinheiro. Outra coisa, né, que eu já falei, tira o fator humano, é outra coisa que você passa a ter, né, uma, como se fosse uma Master Key, tá bom? Que é como se você fazia um saque de emergência, tá? E aí, tá ligado a uma outra coisa legal, que é um delay pra você fazer o saque. Então, por exemplo, você coloca lá que você vai fazer o saque agora, mas só vai sair esse dinheiro daqui a duas horas. Aí vamos supor que um hacker, um hacker, ele entra na sua conta, ele faz isso, então tem um delay, entendeu? O dinheiro só vai ser transferido pra esse hacker daqui a duas horas, só que você tem uma proteção, né, de emergência, uma Master Key, que você fala que nessas duas horas você recebe uma, né, uma alerta que alguém invadiu a sua conta, você vai lá e aciona essa Master Key e você faz o saque pra sua carteira. Olha só que negócio legal, né, que negócio bem interessante. E aí, claro, né, tem a ver com os endereços, né, você vai ter outras wallets de emergência. E também outra coisa também, que você consegue ter um, que eles chamam de Time Based Recovery, né, que você vai conseguir ver todos os acessos que estão acontecendo ali ao mesmo tempo. Então você consegue como se fosse uma timeline, né, mostrando tudo o que está acontecendo dentro da sua conta. É muito interessante, né, muito revolucionário. Fala também aqui que ela é amigável, né, com os bot traders, né, você pode simplesmente ter uma API que você conecta a ela. E ela também faz saques instantâneos. E aí o legal também, gente, que ela tem uma API aberta, tá, que eles chamam de 50xcloud, que você tem uma API aberta e você pode pegar essa plataforma, né, a 50x, e você consegue criar a sua própria exchange. Olha só que legal, uma API aberta, você pode ter hoje a sua própria exchange, né, 50x. Provavelmente, né, eles devem ter aí uma participação, né, nas comissões, mas olha só que interessante, porque a gente sabe, né, eu conheci algumas pessoas que vendem, né, exchange, o cara, né, criou um sistema, um white label, vamos colocar dessa forma, e ele chega a vender por 150 mil reais, né, pra você uma exchange. E você tem outro modelo de negócio nos Estados Unidos, que você paga em 1.500 dólares por mês pra você ter uma exchange, uma white label. Nesse caso aqui é uma API aberta, você instala a sua exchange e aí eles ganham uma comissão, obviamente, né. E aí, vamos lá, ele fala aqui, né, que você lança a sua própria startup, etc, etc, ganha dinheiro, etc, muito interessante. E também, é, dá direito você, inclusive, a ter uma API pra você criar o seu próprio aplicativo. Aí você pode entrar em contato aqui, deixa eu ver se tem mais alguma informação. Vamos aqui pra próxima parte do vídeo. Meu nome é Roberto Pantaglia, você tá assistindo, né, investidor anarquista, não vamos esquecer aí, né, de assinar a nossa lista agora de conteúdo VIP lá no Telegram, tá bom, a gente mudou do e-mail para o Telegram, a gente fez um vídeo exclusivo explicando essa minha nova estratégia, então pra você que gosta de negócios, de marketing, ficou muito bom o vídeo, tá, e na hora que você assinar a nossa lista no Telegram, automaticamente você vai ver esse vídeo. E o interessante, né, no Telegram é que você entra se você quiser, né, você não vai receber alguma coisa, uma notificação, uma coisa chata, não. Você vai lá e entra, quer ver informação de qualidade, quer ver conteúdo exclusivo, uma vez por semana, você simplesmente vai entrar lá no Telegram e você vai ver o nosso conteúdo. Então, é muito mais tranquilo, é bom pra mim, é bom pra você, tá bom? Outra coisa legal também é que a gente tem um canal agora exclusivo, né, a gente fez um WhatsApp Business, né, a gente fez um WhatsApp exclusivo para os clientes que eles querem assim, por exemplo, cara, como é que eu posso ajudar você, né, eu posso te ajudar, vamos lá, consultoria empresarial, mentoria da sua startup, consultoria financeira, você quer adquirir algum curso nosso, como a gente pode te ajudar, né? Então, você entra aqui abaixo na descrição, vai ter um link e você vai direto pro nosso WhatsApp. Vamos lá, gente, o nosso patrocinador, né, a Novadax, eles estão com uma promoção é da Black Friday, tá, muito interessante e é uma promoção, tá, que eles têm um negócio chamado, chama Nova Awards, Nova Awards, tá. A Nova Awards é um clube de benefícios, tá, da Novadax e aí você tem uma série de benefícios pra você, né, fazer parte desse programa. E aí a gente vai colocar aqui na descrição pra você poder conhecer tanto esse programa de benefícios da Novadax, ou seja, pra que você fique dentro dessa exchange, né, ao invés de você estar em várias exchanges, você escolha a Novadax, que eles têm vários prêmios e benefícios pra você ficar lá dentro. E aí eles dão prêmios e benefícios, etc. Bem interessante com essa promoção aí para a Black Friday. Então vamos aqui pra segundo projeto, tá. O segundo projeto, gente, se chama, chamava Fair Play, né, o nome do site é fairplay.io, tá bom, tá bom, e o nome agora, né, se chama Fair Spin. Olha só que projeto interessante, tá, é um cassino online, tá, e ele é um cassino online de criptomoedas, tá, a gente sabe que já existe projeto dessa forma, só que a diferença desse projeto, que, qual que é o diferencial dele? É que ele não é que ele aceita a criptomoeda, tá, ele é uma criptomoeda, tá, ele tem o seu próprio, tá bom, a sua própria blockchain dentro desse cassino. Olha só quem é o Bolsonaro. É a primeira empresa, né, o primeiro projeto do mundo que é feito dessa forma. É um cassino descentralizado, dentro, tem sua própria blockchain. Olha que negócio diferente, né. A gente sabe, né, que existe alguns cassinos online que aceitam criptomoedas. Esse não é que ele aceita a criptomoeda, ele é uma criptomoeda, ele é uma blockchain. E aí vamos colocar aqui as vantagens, tá, as vantagens disso aqui, primeiro, óbvio, né, você faz depósito em criptomoeda, então você pode simplesmente, o que que acontece, né, vou dar um exemplo, eu lembro que eu fui pegar e fazer um teste dessas, dessas empresas, né, que as pessoas chamam de binário, que se chama de emulação de negócio, né, eu não lembro agora qual que é o nome da empresa, é, eu esqueci o nome agora. Mas eu fui fazer um teste, tá, porque como é que funcionava, e aí eu peguei um cartão de crédito, fui colocar, né, que você tem um negócio binário, a gente sabe que isso é tudo golpe, tá, gente, nem que seja um golpe, mas é uma emulação do negócio, né, você não tá realmente fazendo o negócio, é uma emulação daquele negócio. Mas eu, né, já que eu trabalho com isso, né, eu trabalho com criptomoedas, a gente tem um canal no YouTube, eu tenho que tá testando tudo e vendo como é que funciona tudo. E aí eu fui ver como é que funcionava isso, coloquei lá o meu cartão de crédito, pra poder comprar um crédito, né, pra poder comprar lá emulação de Bitcoin, emulação de Ethereum, emulação de ações do Google, de ações do Facebook, vocês conhecem, ah, lembrei o nome, Ike Option, haha, Ike Option. Eu cheguei lá, eu sei que é uma emulação, tá, eu fui lá só pra ver como é que funcionava, fui colocar o meu cartão de crédito lá, e aí o cartão de crédito foi assim, ó, meu parceiro, é bloqueado. Aí o meu cartão de crédito tem, você tem o aplicativo, eu falei, ué, por que que tá bloqueado? Por que que eu não posso colocar o dinheiro? O dinheiro é meu? Eu falei assim, não, porque isso é um site de apostas, e não sei o que. Eu falei, meu amigo, mas o dinheiro é meu. Ou seja, eles não permitem, nem que você, né, seja otário e perca o seu próprio dinheiro. Mas legal, o dinheiro é seu, né, então eles não permitem. Então o interessante disso aqui, é que você consegue fazer um depósito numa exchange e simplesmente transferir pra sua carteira, pra sua wallet, dentro do cassino. Vocês têm noção disso? É muito revolucionário, né? Imagina o que que esse negócio pode virar e pode se transformar. A gente tá falando aí do Monte Carlo Online, Vegas Online. Muito revolucionário. Próxima coisa, eles têm aqui, ó, jogos licenciados, né, os melhores provedores do mundo, jogos dos melhores provedores do mundo, ou seja, eles pegam, né, a gente sabe que em cassino, né, quem já foi pra cassino, já foi em vários cassinos, em vários lugares do mundo, você tem os jogos mais populares, né, dos cassinos, com aquelas máquinas, etc. E eles têm vários jogos deles, que são bem famosos, né, que você pode estar jogando dentro do cassino online. Sem você precisar viajar pra nenhum lugar do mundo, eles já têm a licença, vamos colocar assim, de jogos famosos, mais famosos, e os melhores dos cassinos tradicionais. Tem bônus de premiação, né, eles têm aqui pagamentos garantidos, do cassino blockchain, em qualquer momento, é, verifique, você pode verificar o seu saldo do cassino na própria blockchain, ou seja, é muito mais transparente, né, é, tá, vamos aqui pra, pra, pra comparação, tá, entre os cassinos regulares, que a gente tem cassinos online, tem vários, né, e a diferença desse cassino que fica dentro da blockchain. Vamos lá, o cassino regular, é, se você faz uma aposta, ela é salva no servidor do cassino, né, ou seja, a gente tem essa transparência. No caso, né, do Fairspin e do Fairplay, é, você faz uma aposta, a qual é registrada na blockchain. Segunda parte, seus dados são coletados, armazenados, nos servidores do cassino tradicional. Nesse caso, os seus dados ficam sem identificação, e só armazenados em um formato criptografado. A gente diz que era uma capistão do cassino, tá? É, no cassino tradicional, você não pode verificar a integridade dos resultados do jogo, já que todos os algoritmos são registrados, armazenados, é, no final do cassino. Nesse caso, você pode verificar a gravação de cada resultado do jogo na blockchain. Próximo item aqui, para receber os seus ganhos, você precisa passar por um longo procedimento de autorização, cassino online. Esse cassino aqui, você consegue sacar instantaneamente os seus ganhos para a sua carteira, né, criptografada, sem qualquer comissão ou verificação adicional. Próximo aqui, cassino tradicional, o saldo do cassino não é público, e é impossível verificar a sua solvência. O saldo do, ah, no caso deles, o saldo do cassino é exibido publicamente na blockchain. Cara, imagina o tanto de negócio, que a gente está vendo aí surgir de forma descentralizada. É um negócio de louco o que está virando esse mercado. E aqui vamos agora para o último projeto, tá, que também é inacreditável. É o primeiro sistema operacional descentralizado. Eu falei no último vídeo, né, que tem o caso aí do próprio Chrome, para quem não sabe, ele lançou um DNS anônimo. Ou seja, agora os provedores de acesso, né, sei lá, NET, essas porcarinhas tudo aí, eles não conseguem pelo, não conseguem ver o seu IP. Né, porque o que que acontecia, né, está acontecendo muito na Europa, no Canadá, nesses países aí, que eram capitalistas, e hoje estão virando a desgraça socialista. O que eles estão fazendo? Você vai lá e vai baixar um filme no Torrent. O que que eles fazem? Eles olham lá no seu IP e falam, meu parceiro, você fez isso, a gente vai denunciar você, tá, na Europa, não, no Canadá, eu acho, acho que é no Canadá, tá, acho que na Europa também. Você recebe uma multa, você baixou um vídeo, aí você recebe uma multa, dois mil euros, vai dar uma multa, porque você baixou um filme pirata, baixou um negócio, porque ele consegue reconhecer o seu IP, e você é ligado ao governo, o governo vai lá e te mete uma multa, olha que maluquice. E aí o que aconteceu? Eu cheguei a falar um pouco sobre isso, o governo foi lá e falou assim, ah, o Google fica roubando os dados, o Facebook está vendendo os seus likes, essa palhaçada toda da Cambridge, a Ananítica, né, sabe que é uma hipocrisia absurda, né, que eles estão fazendo isso, na verdade, para censurar as pessoas, essa que é a ideia, censurar as empresas, censurar a gente, esse papo furado de fake news. Então, o que aconteceu? Foi um tiro no pé, foi um tiro no pé. Por qual motivo foi um tiro no pé? Porque eles falaram assim, ah, então a gente está roubando os seus dados, vamos fazer assim? O Google falou assim, ah, a gente está roubando os dados dos usuários, legal, então a partir de agora, a gente criou o Chrome com DNS anônimo, né, então assim, ninguém mais tem acesso ao IP. E aí, o que aconteceu? Os burocratas estão revoltados, e os jornalistas, né, que são puta de político, né, a grande mídia, a gente sabe que tem uma simbiose, né, o jornalismo que deveria ser investigativo, que deveria ser contra o sistema, praticamente não existe. E aquele que existe não tem nenhuma, né, não consegue alcançar as pessoas. A gente sabe disso, né, a gente sabe que o jornal que alcança todo mundo é lixo, né, lixo de simbiose com o Estado. Então, olha que interessante, né, então o Google falou assim, legal, então massa, agora ninguém vai ter acesso. Olha que interessante. E aí, no caso desse sistema operacional, ele chama Liberty OS, tá, ele tá, ele tá, ele tá captando recursos, tá bom, você pode investir no token deles, eles têm um token, eles funcionam um pouco como o Brave, inclusive gente do Brave tá trabalhando dentro, o Brave, pra quem não sabe, é o navegador descentralizado, né, que você, que você não tem anúncio, tá, e você escolhe receber anúncio, que você pode pagar, ou você pode, você pode pagar e receber. Ele funciona da mesma forma. Deixa eu te tentar explicar. Existe um token próprio, uma moeda própria, desse sistema operacional, tá bom, no qual você vai lá e concorda, e aí você passa a receber, pra ver aquela propaganda, entendeu? Então, ganha, ganha. A gente sabe hoje, que o Google AdWords, né, o Google AdSense, por exemplo, aqui dentro do YouTube, vamos colocar que ele ganha comigo, com o meu canal, o Google deve ganhar, sei lá, vamos colocar que ele ganha 10 mil dólares, e eu ganho 100 dólares, ou então eles ganham 100 mil dólares, com o meu canal, e eu ganho 100 dólares, entendeu? Então, você faz uma coisa muito mais justa, e vai muito mais dinheiro, para o produtor de conteúdo. Então, é muito interessante, muito legal, e aí, no caso, se você quiser ver propaganda, você vai receber por isso, né, então, é um modelo muito mais interessante, e isso abre portas, pra mil coisas. Então, vamos lá, as vantagens aqui, né, então, é o primeiro sistema operacional do mundo, né, na blockchain, ele está agora captando recursos, né, tokens, está vendendo os tokens, e aí, tem pessoal, gente da Microsoft, pessoal de Stanford, Harvard University, é um projeto bem interessante, vou colocar o link dos 6 projetos aqui embaixo, tá bom? E aí, vamos ver aqui as vantagens, é, pelo fato dele ter, já estar linkado, por exemplo, a Microsoft, ele já tem disponível, no sistema operacional, já tem um office disponível, tá? Ele tem tanto um office, tá, aberto, que você pode estar utilizando, quanto um office da própria Microsoft. Vamos colocar aqui, alguns outros projetos que eles têm aqui, você tem aqui, o office da Microsoft, né, é, você tem aí, jogos, né, de videogame, e ele, inclusive, compatível a Steam, olha só que interessante, ele, ele é totalmente seguro, né, e anônimo, né, ou seja, é, se o Chrome, ele tem o DNS privado no seu navegador, a gente está falando do sistema operacional inteiro, inteiro, de forma distribuída no blockchain, ou seja, ninguém vai ter acesso aos seus dados, imagina a loucura disso, que massa que é isso, né, ou seja, o Estado não vai ter acesso a nada seu, não só o Estado, como você consegue também criar a internet totalmente descentralizada, 3.0, que a gente fala muito web 3.0, então, a gente está falando aí, é, de Facebook, Google, nada, tudo descentralizado, negócio muito, muito legal, e aí, claro, né, um sistema de contra-propaganda, que você aceita ou não receber propaganda, e vai ganhar por isso, e aí, né, não tem como alguém te, é, como é que eu posso dizer, no, no, no tracking, né, a pessoa não consegue ver o que você está fazendo, né, os, as operadoras, e etc, é, você já está, ele já está roteado no Tor, né, então você tem browser totalmente Tor, né, ou seja, totalmente anônimo, né, criptografado, é, ele suporta, olha que legal, ele suporta criptomoedas, e ele suporta já todas as principais carteiras de criptomoedas, tá, já está tudo assim, e ele funciona, claro, né, você, você doa, é, tokens para ele, ele vende os tokens para, para a publicidade, você compra anúncio, olha só que legal, ou seja, totalmente, né, ancapistão, ou seja, você tem escolha, né, não é uma coisa que você é obrigado, eu não fazia nada disso, totalmente, né, você tem livre-arbítrio de escolher o que você quer, é, não tem malware, não tem spyware, tá, é, ele funciona em computadores novos e velhos, deixa eu ver aqui, que é mais ou menos alguma coisa, ele tem uma versão para negócios, né, que ele já vem com tudo, todas as planilhas, tudo que a gente usa, para trabalhar, ele tem os games da Steam, e aqui só para terminar, e ele funciona hoje, já com todos os aplicativos mais famosos, então você tem aí o Spotify, deixa eu olhar aqui, quer ver, Spotify, tem todos os principais, deixa eu ver cadê aqui, só um minutinho, é, ele funciona com os principais aí multimídias, ah, tá aqui, agora eu vou ver, é, então aqui você vai ter todos os principais aplicativos hoje do mercado, que você utiliza, vai estar disponível nesse sistema operacional, e ele também já vem com editor de vídeo, e editor de imagem, ou seja, o Adobe Photoshop, o Filmora, alguma coisa assim, tá, deixa eu ver aqui se aparecem todos os aplicativos, então aqui ó, tem Chrome, tudo que você usa no seu sistema operacional, já está disponível aqui, para qualquer um usar, e aí você tem as pessoas, né, que são o pessoal que fundou o negócio, tem o pessoal da Brave, de Berkeley, Stanford University, Harvard, você tem do Deutsche Bank, você tem da IBM, da Microsoft, você tem da Amazon, da Barclays, da BNP Paribas, é, da Ernst Young, você tem gente do Google, você tem gente da UBS, você tem gente até da BMW, e você tem inclusive gente da Bloomberg, tá, que participa do projeto, é um negócio muito legal, e o mais interessante, você já pode, eles estão, né, captando o recurso, né, para poder lançar, vamos colocar assim, a versão alpha, né, lançar 100%, mas a versão beta, você já pode fazer o download e testar, muito legal, muito interessante, espero que tenham gostado do vídeo, é isso aí, até mais.